Toca Livros e Madras Editora apresentam A magia sagrada de Abramelim, o mago, o santo anjo guardião, atribuída a Abraão, o judeu. Narrado por Heitor Shevchenko Apresentação por Carlos Raposo, na voz de Heitor Shevchenko Depois marchei para o Egito, onde conheci um sábio ancião chamado Abramelim, que foi quem me levou para o caminho verdadeiro e me deu a melhor instrução e a mais valiosa doutrina, atribuído a Abraão, o judeu. O audiolivro que você escuta neste momento é considerado por muitos como uma das mais preciosas joias do conhecimento oculto de todas as épocas. Todavia, o que faz este livro da magia sagrada de Abramelim, o mago, ser algo tão especial? Para responder a questão, aparentemente simples, faz-se necessário voltar no tempo e, a voo de pássaro, perscrutar um pouco suas alegadas origens, bem como apresentar seus propósitos. Ao longo do século XIX, várias ordens de natureza mística e mágica começaram a se estabelecer na Europa. Possivelmente, dentre estas, a que hoje conta com o maior renome é a The Hermetic Order of the Golden Dawn, considerada uma espécie de fina flor do intenso renascimento mágico ocorrido naquele século. Essa ordem é aqui citada por conta de um de seus fundadores, o afamado ocultista inglês Samuel Lydell McGregor Mathers. Mathers havia, então, se mudado de Londres para Paris com sua esposa, a estudante de arte e também ocultista, Moina Mathers. Os Mathers chegaram a Paris em maio de 1892. Na ocasião, um dos objetivos de McGregor Mathers era estabelecer na capital francesa um polo de sua Golden Dawn, que passaria a ser chamado de Templo Arrathor. Enquanto trabalhava para promover a Golden Dawn, uma das atividades a qual Mathers também se dedicava era frequentar assiduamente as livrarias e bibliotecas locais. Nesse sentido, ele buscava, sobremodo, tanto para si mesmo quanto para dar corpo mais sólido aos ensinamentos mágicos de sua recém-criada ordem, conhecimentos ocultos especiais e, até então, quase completamente desconhecidos de seus contemporâneos, adeptos e adeptas dos mistérios antigos. Embora as opiniões hoje existentes sobre o caráter e as ambições de Mathers tenham feito recair sobre eles pesadas nuvens de dúvidas, ninguém nega seu valor como importante personagem dentro da história da filosofia oculta ocidental. Dentro desse contexto, e no rol de suas virtudes, é quase unânime ele ser reconhecido como alguém extremamente bem versado em idiomas. Concomitantemente, suas demandas por material mágico inédito e misterioso lhe renderiam enorme fama, pelos relevantes frutos conquistados nos meios esotéricos e ocultistas. Assim, acredita-se a sagacidade de Mathers, bem como sua versatilidade linguística, tanto a descoberta quanto a tradução para a língua inglesa de vários tomos de grande importância para quaisquer estudantes das ciências arcanas. Justamente, foi quando de sua estadia em Paris que vieram à luz volumes como Key of Solomon, texto anônimo do século XIV, The Kabbalah Unveiled, de Christian Knorr von Rosenroth, 1631 a 1689. Além dos também anônimos, The Lesser Key of Solomon and The Grimoire of Armadale, sendo estes três últimos textos datados do século XVII. Todos esses livros foram achados, traduzidos e, por assim dizer, apresentados ao Ocidente graças aos talentos de McGregor Mathers. Os supracitados livros muito representam, em termos de ciência e sabedoria arcanas, pois cada um deles até hoje tem sido capaz de trazer um novo universo de significados e possibilidades para a experiência mística humana. Mesmo assim, por mais engrandecedoras que tivessem sido essas descobertas, as investidas de Mathers sobre os obscuros arquivos parisienses ainda lhe reservariam um achado importantíssimo, considerado único. Exatamente, foi em 1893, em Paris, enquanto mais uma vez vasculhava a Biblioteca Arsenal em busca de curiosos tomos de ciências ancestrais, que Mathers se deparou com aquilo que muitos julgam ser sua principal descoberta. Lá, repousando em uma das inúmeras prateleiras daquela vasta biblioteca, estava um livro desconhecido, talvez esquecido e menosprezado por seus arquivistas, que muito prometia. Tratava-se de uma versão francesa, datada de 1458, de um antigo texto atribuído a um certo Abraão. Mathers leu o texto, que lhe impressionou bastante. Logo, ele seria publicado em inglês para o Mathers, sobre o longo título de O Livro da Magia Sagrada de Abramelim, o Mago, assim como dado por Abraão, o judeu, ao seu filho Lamech, um grimório do século XV. Isso posto, surgem as previsíveis questões do que se trata este grimório. Por que se dá tanta importância a seu conteúdo? Este Livro da Magia Sagrada de Abramelim se encontra dividido em três livros menores, ou três partes. A primeira parte do livro se assemelha a um resumo de estofo autobiográfico de seu escriba, Abraão, sendo o texto dirigido para seu filho caçula, chamado Lamech. Aqui, Abraão se apresenta como filho de Simão, e que o conhecimento que será transmitido a Lamech era denominado de magia divina e sagrada. O texto se apresenta como originalmente escrito em hebraico, sendo aquela tradução feita na cidade de Veneza em 1458. Nessa primeira parte do livro, Abraão conta a seu filho que suas noções iniciais de cabala lhes foram ministradas por seu pai, Simão. Logo após a morte deste, Abraão, contando então com seus 20 anos de idade, parte em viagem buscando aquilo que considerava ser, em suas palavras, os verdadeiros mistérios do Senhor. Assim, em 1397, ele iniciaria sua jornada, partindo para Mogúncia, onde travaria contato com um famoso rabino local. Depois, Abraão deu prosseguimento à sua viagem, passando ainda por diversas regiões europeias, Constantinopla, por exemplo, até chegar à Grécia. Ao longo de sua peregrinação, Abraão se depara com vários magos, passa por iniciações e presencia fenômenos não menos que espetaculares. Finalmente, ele rumaria em direção ao Egito. Foi precisamente no Egito que Abraão veio a conhecer o sábio ancião de nome Abramelim. Então, é esse sábio ancião quem educa e ilumina Abraão no que ele chama de verdadeira instrução. Conforme o relato de Abraão, Abramelim dizia que aquela magia divina e sagrada fora primeiramente revelada por Deus e praticada pelos primeiros patriarcas, entre os quais estavam Noé, Davi e Salomão. Este último, sustenta Abramelim, teria sido punido por fazer mau uso daquela rica magia sagrada. Em suma, essa verdadeira instrução consiste no conhecimento através do qual o adepto ou adepta passa a conhecer os santos anjos. Indo além, afirma Abraão que aquele que possuir esta incorruptível magia será capaz de contemplar e se comunicar com os próprios santos anjos de Deus. A primeira parte do livro da magia sagrada é completada por instruções diversas e conselhos de como melhor proceder com as instruções que ali serão dadas. Já na segunda parte do livro, Abraão expõe, com detalhes, temas como as formas da verdadeira magia, idade para se iniciar com as operações e trabalhos mágicos, além de tecer importantes considerações a respeito do que, para ele, são os livros falsos de magia. A escolha do lugar onde ocorrerá o trabalho mágico, sua consagração e as invocações a serem feitas nos primeiros dias dos quefazeres mágicos, os cuidados a serem tomados quando dá a invocação dos espíritos, sejam alígnos ou benignos, também são alguns dos tópicos alcançados pela exposição de Abraão. Outra importante sessão diz respeito a como identificar e interpretar os sinais dados pelos anjos ao serem contatados por quem os invoca. Grosso modo, essa parte do livro abarca duas dezenas de capítulos, os quais podem ser considerados como preliminares e necessários à realização de qualquer trabalho a ser empreendido por um operador ou operadora mágica. Por sua vez, a terceira e última parte do livro da magia sagrada é basicamente formada por dezenas dos assim chamados quadrados mágicos. Esses quadrados são notáveis ferramentas a serem empregadas ao longo de determinados procedimentos mágicos. Conforme a filosofia oculta, há múltiplos significados atribuídos a essa forma geométrica supostamente tão singela. Geralmente associados ao elemento terra, os quadrados representam a materialização da energia espiritual. É importante ressaltar que eles indicam os limites e a área de ação dessas energias. A título de ilustração, templos maçônicos possuem a forma quadrangular, indicando os limiares do campo de ação dos maçons. Sobre outro ponto de vista, quadrados mágicos, com seus limites estritamente definidos a partir de letras ou números, representam celas onde espíritos são, livremente falando, aprisionados e postos a serviço de quem dirige a operação mágica. Nesse último contexto, é que se encontram os quadrados mágicos apresentados na derradeira parte do livro da magia sagrada. A partir deles e dos espíritos os quais representam, os operadores mágicos poderão conhecer, nas palavras de Abraão, o passado, o presente e o que está por vir. Poderão evitar obras de magia negra, adquirir tesouros, enfeitiçar, curar, caminhar sobre as águas e descerrar qualquer tipo de fechadura. São tantos os usos e valores envolvidos com as operações mágicas propiciadas pelos quadrados mágicos que quer sejam eles entendidos como alegorias simbólicas ou quer sejam entendidos literalmente, não raro é encontrar estudantes que consideram essa terceira parte como aquela que possui o conteúdo mais poderoso da magia sagrada. Tudo que até aqui foi visto a respeito do livro da magia sagrada de Abramelin, o mago, por si só, já seria suficiente para que qualquer estudante dos mistérios o considerasse um grimório de veras especial. Todavia, há ainda nesta magia divina e sagrada um pormenor que, bem mais que especial, o torna simplesmente único. Esse detalhe diz respeito aos já citados anjos do Senhor. Quanto aos anjos, há uma infinidade de definições que lhes cabem. Resumidamente falando, cresce que anjos sejam interventores ou intermediários entre a criatura e o Criador, entre homem e Deus. Os anjos são fartamente mencionados pela Bíblia, às vezes como conselheiros, noutras vezes como agentes que repreendem ou destroem. Para Deus, os anjos então seriam tais como ministros e mensageiros, sendo para alguns os próprios guardiões espirituais da humanidade. Todas essas suposições a respeito dos anjos, além de diversas outras, são perfeitamente aplicáveis quando se trata do texto do livro da magia sagrada. Contudo, como se não bastassem essas suposições, Abraão traz de Abramelim uma relevante informação adicional a respeito desses anjos do Senhor. Esse pormenor expande enormemente as perspectivas e significados em relação ao assunto e, por isso mesmo, causou um estrondoso impacto na forma como ocultistas passariam a lidar com a questão. na primeira parte da magia de Abramelim, Abraão afirma que no momento de seu nascimento um santo anjo específico fora designado pelo próprio Deus Todo-Poderoso para ser seu guardião. Nascia aqui a ideia do santo anjo guardião único e pessoal. Assim, a partir do mistério advindo de Abramelim, além de todas as considerações cabíveis aos santos anjos do Senhor, o mundo místico, mágico e ocultista passou a tecer inúmeras lucubrações a respeito do que seria o santo anjo guardião. Embora o assunto gere certa polêmica, sabe-se que a Bíblia não menciona especificamente os anjos da guarda assim como apresentados por Abramelim. São muitos os exemplos de ocultistas que se entregam ao estudo e às práticas presentes no livro da magia sagrada. Dentre estes exemplos, provavelmente o mais notável vinha do excêntrico poeta e ocultista inglês Alistair Crowley, 1875 a 1947. Em 1898, Crowley conheceu e passou a estudar a magia de Abramelim, começando a se preparar para executá-la. Segundo Crowley, todas as providências necessárias foram devidamente tomadas para o início da operação, programada para a Páscoa de 1900. Todavia, por razões diversas e alheias a seus propósitos, Crowley foi obrigado a abandonar o ritual. Mesmo assim, a ideia do contato com aquele santo anjo guardião especificamente como delineado pelo mago Abramelim fascinara por demais a mente desse mago inglês e não poderia ser esquecida. Deste modo, tanto Crowley foi marcado com a possibilidade de contato com seu anjo pessoal que, a partir de então, praticamente todos os seus esforços mágicos passariam a ser direcionados nesse sentido. Mais ainda, posteriormente, a própria ordem espiritual e mágica criada por Crowley e por George O. Cecil Jones Jr., 1873 a 1960, a instigante AA, passaria a ter como um dos seus principais objetivos fazer com que cada um de seus adeptos pudesse individualmente travar contato com seu particular santo anjo guardião. Nesse ínterim, a experiência de encontro com o santo anjo guardião passou a ser chamada por Crowley como a consecução ou obtenção da visão e da voz ou do conhecimento e da conversação. Isto porque, ao lograr sucesso na execução do ritual de Abramelin, o adepto ou adepta se tornaria apto a ver e a conversar com o seu anjo. Atualmente, há vários textos que procuram explicar o que vem a ser o santo anjo guardião. Por vezes, ele é citado como sendo um daemon pessoal ou uma espécie de algoides. Noutras vezes, consideram-no uma entidade familiar ou até mesmo o alter ego de quem busca identificá-lo. Certamente, haverá aqueles que, como pouco embasados, remontaram suas origens a algum recanto bíblico, enquanto outros o dirão ser apenas um mero produto da crédula imaginação humana. Da mesma maneira, seguirão variadas outras explicações, ora fundamentadas na mitologia, ora na espiritualidade, ora baseadas em misticismos, ora na psicologia, sendo até mesmo a explicação religiosa uma dessas possibilidades. Não caberá aqui lançar qualquer outra definição. Contudo, vale repetir que, originalmente e segundo Abramelin, o santo anjo guardião é um espírito escalado por Deus como protetor individual de alguém no momento do nascimento deste. No mais, tudo indica que somente a experiência pessoal trará a particular e correta resposta a respeito do que afinal é o santo anjo guardião. Ressalta-se, quando o livro da magia sagrada veio a lume, seu conhecimento permaneceria reservado apenas a restritos círculos de iniciados. Somente aqueles estudantes que pertenciam a certas ordens de mistérios é que poderiam merecer tomar contato com esse arcano. Nos dias atuais, pode-se até afirmar que a matéria se encontra por demais popularizada, inclusive banalizada, nas frequentes publicações indesejadas e generalistas que pretendem explicar de uma vez por todas o que seriam verdadeiramente os anjos da guarda. Enfim, contrapondo-se a tantas banalizações, vez por outra somos agraciados com ilhas de sapiência e de luz. O presente texto, aqui já citado como uma das mais preciosas joias do conhecimento oculto de todas as épocas, é exatamente uma dessas ilhas. Nele está presente o mais puro sentimento religioso, místico e mágico medieval, livre de qualquer sequela oriunda dos amargos dias atuais. O livro da magia sagrada de Abramelim, o mago, assim como dado por Abraão, o judeu, ao seu filho Lamech, um grimório do século XV, é um canteiro de puro saber e conhecimento esotérico dos mais profundos e que agora chega aos seus ouvidos. Em nome e com a devida licença de Salomão, damos começo ao livro sagrado. Magia divina e sagrada, revelada por Deus a Moisés, Abraão, Davi, Salomão e outros santos, patriarcas e profetas, para ensinar-lhes a verdadeira sapiência divina, que foi transmitida por Abraham, filho de Simão, ao seu filho Lamech e cujo texto original em hebreu foi traduzido em Veneza no ano de 1458. Primeiro livro, advertência prévia. Este primeiro livro foi feito de maneira a ser uma apresentação, uma abertura, portanto, não será propriamente aqui que se poderá encontrar as normas para obter a magia divina e sagrada. Não obstante, querido filho Lamech poderá encontrar aqui neste primeiro livro algumas indicações e exemplos que serão frutíferos e úteis como os dogmas e preceitos que lhe darei a seguir no segundo livro e no terceiro livro. É por isso que não deverá menosprezar a sua leitura, posto que ela será para você como uma senda que o conduzirá para a verdadeira magia sagrada e as suas práticas, das quais eu, Abraham, filho de Simão, aprendi com meu pai algumas partes e outras com outros homens fiéis e sábios. Eu o convido a prová-la e experimentá-la para saber que existe da forma real e verdadeira. Escrevi-o com minhas próprias mãos e o guardei depositado em um cofre como um tesouro preciosíssimo até que tenha a idade precisa para admirar, estudar e gozar das maravilhas do Senhor junto com seu irmão maior José que recebeu de mim como primogênito a tradição sagrada da Kabbalah. Capítulo 1 Conselhos de Abraham Ben-Simão a seu filho Lameque Lameque, por que lhe é dado este livro? Porque se leva em consideração sua condição de último filho e por este livro conhecerá o que lhe pertence. Quanto a mim, cometerei uma falta grave se o privasse dessa graça de Deus que me foi concedida com tanta liberalidade e profusão. Neste primeiro livro, tratei de evitar explicações demasiadamente abundantes com a intenção de expor essa ciência venerável e indubitável, cuja verdade sincera e direta não necessita de muitos esclarecimentos e longas exposições. Bastará que seja obediente a tudo o que lhe disser, que seja sincero, bom e realista, para obter um benefício ainda maior do que me irá prometer. Deus, o único e santo, não concede a todos o talento necessário para poder conhecer e penetrar os altos mistérios da cabala e da lei. E, mais ainda, temos que ter consciência que nos contentar com o que o Senhor nos dá e se pretendêssemos ir contra a sua vontade divina e voar mais alto do que ele nos permite, como seu filho Lúcifer, cairíamos e essa queda seria vergonhosa e fatal. Por essa razão, é preciso que seja extremamente prudente e compreenda a intenção que tenho ao descrever essa operação e que, levando em conta a sua juventude, não pretenda outra coisa, se não animá-lo a empreender a busca dessa magia sagrada. A forma de adquiri-la virá logo, com toda a sua perfeição, quando chegar o tempo apropriado para isso. Depois, tudo o que lhe será ensinado será feito por mestres mais elevados que eu e ainda pelos santos anjos de Deus. Neste mundo, ninguém nasce sendo mestre e, por isso mesmo, todos somos obrigados a um aprendizado. Só aprende aquele que estuda e se aplica e, para um homem, não pode existir uma referência mais baixa e vergonhosa do que ser chamado de ignorante. e aí do que?